Essa noite Balançar sua cintura, deixar a moçada louca Vai ser tão bom, vai ser, vai ser legal É gostoso de se ver e pra dançar não tem igual Vai ser tão bom, vai ser, que arrepiar A lambada é uma dança deliciosa de dançar Esta noite eu vou dançar, todo o tempo vai ser pouco Vou entrar na brincadeira e deixar o dor do sol Vou pegar você nos braços e beijar a sua boca Balançar sua cintura, deixar a moçada louca Balançar sua cintura, deixar a moçada louca Vem cá meu bem, vem cá, vem cá meu bem Quando eu entro nessa dança meu coração vai e vem Vem cá meu bem, vem cá, vem cá meu bem Eu estou pegando fogo e você está também Vai ser tão bom, vai ser, vai ser legal É gostoso de se ver e pra dançar não tem igual Vai ser tão bom, vai ser, que arrepiar A lambada é uma dança deliciosa de dançar Vem cá meu bem, vem cá, vem cá meu bem Quando eu entro nessa dança meu coração vai e vem Vem cá meu bem, vem cá, vem cá meu bem Eu estou pegando fogo e você está também Vai ser tão bom, vai ser, vai ser legal É gostoso de se ver e pra dançar não tem igual Vai ser tão bom, vai ser, que arrepiar A lambada é uma dança deliciosa de dançar Vai ser tão bom, vai ser que arrepiar